Olha, o ano de 2017 foi um ano difícil para as mais diferentes áreas da economia, em razão da crise econômica. A indústria, que é um importante gerador de emprego, também foi afetada. E para falar sobre as atividades da indústria em Sergipe este ano, e sobretudo as perspectivas para 2018, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o economista da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, o doutor Rodrigo Maia. Não, Rodrigo Rocha. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Rodrigo, tudo bem? Muito prazer em cumprimentá-lo. O senhor é economista, antes de nós falarmos da atividade industrial, há pouco a gente estava comentando sobre o pagamento do 13º da Prefeitura que é hoje. Aquilo que eu falei está certo? Ou seja, o cidadão, ao receber o 13º, deve ter o cuidado para não gastar todo? Bom dia, bom dia a todos. Então, com certeza é muito importante planejar o uso desse dinheiro. Porque quando começa o ano, sempre surgem aquelas dívidas que acontecem uma vez por ano e que às vezes as pessoas esquecem. É, IPTU, IPVA, matrícula na escola, material escolar. Então, tudo isso acontece uma vez por ano. Se a pessoa não está planejada, já começa o ano apertado. Então, é importante planejar bem o uso. E eu falei que essa semana, numa entrevista aqui com o doutor Rubens, um outro economista, sobre o risco do cartão de crédito. Porque às vezes o cidadão se empolga com o cartãozinho de crédito, e é outro grande vilão da economia doméstica. Na realidade, o problema não é o cartão de crédito, é o usuário, o consumidor. Infelizmente, a gente não tem uma educação financeira consolidada dentro da sociedade brasileira. Isso deveria começar, inclusive, nas escolas, ensinando as crianças a terem consciência com o uso do dinheiro. Vão crescendo sem essa educação financeira e aí ficam à mercê do que acontece na sociedade. O senhor defende que a educação financeira fosse uma matéria curricular? Não necessariamente uma matéria curricular, mas deveria ser mais trabalhado, por exemplo, dentro de uma matéria de matemática. Você pode contextualizar isso dentro de outras matérias. Países desenvolvidos fazem isso. Que é justamente para você até dar maior simplicidade para o entendimento da matemática. Muitas vezes fica num campo muito abstrato, a criança vê aquilo ali e cresce sem entender muito bem para que serve se você não é da área das exatas. Só que a pessoa de qualquer área vai precisar lidar com números para poder tomar conta melhor da sua vida. Eu entro já na questão da indústria. O senhor acha que a família, por exemplo, está começando o ano, o que é que ele tem que fazer? Um planejamento, um planejamento para o ano inteiro, em cima daquilo que ele recebe? Não adianta gastar mais do que o que ganha? Justamente. As pessoas geralmente procuram um economista querendo uma solução mágica. Não está cabendo. Não, não cabe por um motivo simples. Está faltando uma continha básica. Somar e subtrair. Se você tem mais de uma renda, soma todas as rendas e subtrair todas as despesas. Tem que caber. Se não cabe, se não está cabendo, está tendo alguma coisa errada. Porque o importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Se você ganha um determinado valor, você tem que gastar dentro desse determinado valor. Infelizmente, muitas pessoas acabam se perdendo nessas contas porque não fazem essa continha básica de somar as rendas, se tem mais de uma, e subtrair as despesas e tem que caber. A indústria é um dos mais importantes geradores de emprego no Brasil e no nosso estado também. 2017 foi um ano ruim para a atividade industrial? Olha, eu não posso dizer que foi ruim. Tivemos anos piores e esse ano a gente começou a ter aquele movimento positivo. Infelizmente, a crise econômica afetou realmente muito. Não é uma realidade só aqui do estado sergipano, foi no país inteiro. Muitas indústrias fecharam aqui no estado? A gente não chegou a ter fechamentos de muitas indústrias. Agora, a gente realmente viu a dificuldade das indústrias em se manterem no mercado. O que a gente tem, inclusive, é uma atividade que a gente desenvolve bastante, é estimulado a melhorar a gestão para, num momento de dificuldade, a indústria conseguir se manter no mercado competitivo. Houve, em 2017, crescimento ou retração do número de empregos na atividade industrial? Olha, até o momento, a gente tem um pequeno saldo positivo. A gente tem a expectativa de que, a esse final de ano, a gente consiga ter saldos positivos. Nesse último mês de outubro, por exemplo, a gente teve um saldo muito positivo, principalmente na fabricação do açúcar e do álcool. Isso gerou emprego, inclusive, no interior. Isso é muito importante. Você tem municípios como Capela, Laranjeiras, gerando um número significativo de empresas, dores de empregos. Então, tudo isso vai gerando um setor positivo e uma expectativa positiva para o próximo. Júlio, as cidades que se destacaram na geração de emprego esse ano de 2017? Olha, geralmente, a Grande Aracaju tem esse destaque, em especial. Mas, como a gente tem essa possibilidade de ter uma produção de cana e açúcar, do açúcar, na realidade, e também da própria cana no interior, isso tem gerado emprego em alguns municípios como Capela, Laranjeiras e dores, como já falaram. Para 2018, a perspectiva do setor industrial, porque aí a pessoa pode estar acompanhando e dizendo não, mas, veja, o doutor Rodrigo Rocha está falando aí, mas o crescimento da indústria só interessa ao dono da indústria, lendo engano. O crescimento da indústria interessa a todo o setor da economia e, sobretudo, ao trabalhador, porque vai gerar emprego. Temos uma perspectiva de que o setor industrial vai crescer em 2018? Olha, o que a gente tem encontrado ao longo do tempo foi que a gente realmente teve um momento muito ruim, muito crítico. A gente está começando a sair desse momento crítico e a expectativa é que a gente tenha um resultado melhor no ano que vem. Infelizmente, a gente tem algumas questões políticas que podem interferir bastante no resultado da economia. Por exemplo, reforma da Previdência? Reforma da Previdência, dificuldades nas eleições, às vezes os investimentos públicos acabam ficando presos e isso gera uma dificuldade porque alguns setores de economia são muito dependentes do que acontece no setor público. Ainda há dificuldade de crédito ou não? Ou seja, de dinheiro emprestado para poder a indústria circular, ampliar suas atividades? É o lado bom da coisa ruim. A crise acabou gerando a possibilidade de uma redução da inflação e uma redução da taxa de juros. Isso é por causa do momento crítico que vivemos. O consumidor não foi às compras, as empresas não conseguiram vender, isso foi dificultando o mercado e para estimular essa retomada, a gente acabou tendo essa possibilidade de uma redução na taxa de juros, inclusive para pegar um empréstimo no banco. Tudo isso facilita o acesso. Agora, infelizmente, como o desemprego ainda está elevado em determinados setores, isso gera uma dificuldade de ter esse acesso ao crédito pela falta de condições internas da empresa. Então, a perspectiva para 2018 é que a gente possa diminuir, há quem se fala hoje em 14 milhões de desempregados no Brasil, que esse número possa diminuir. Com certeza, essa é a expectativa. Esse final de ano tem sido muito positivo, os números das vendas no comércio, o número de emprego gerado. Então, tudo isso tem gerado boas perspectivas para que a gente, nessa virada de ano, comece já um ano com um resultado positivo. Uma curiosidade. Aqui no Estado de Sergipe, qual a indústria, digamos assim, que mais emprega? Você tem alguns segmentos que são fortes, mas a construção civil tem um peso muito forte na economia. Tanto é que é o grande problema de você ter esse desaquecimento na construção civil, porque ela tem uma possibilidade, um potencial de gerar muito emprego, agora é um emprego que geralmente as pessoas não têm tanta qualificação, tanta escolaridade. Então, quando você tem a demissão pelo outro lado, você acaba tendo essa dificuldade de recolocação desses profissionais no mercado. Então, isso acaba alimentando ainda mais a dificuldade econômica. E a construção civil, com a questão econômica do país, as obras públicas diminuíram muito e aí a construção civil é bastante afetada. Depois da construção civil, o setor têxtil, por exemplo? É o setor canavieiro? Olha, a produção de açúcar, por exemplo, ela gerou mais de mil empregos nesse último mês de outubro. Então, agora o problema dela é que é uma produção sazonal. Você não é uma coisa constante. Você tem o petróleo e gás, dentro da cadeia de petróleo e gás, você tem uma boa produção. Agora, infelizmente, também a gente passou pela dificuldade no setor de petróleo e gás, que é outra dificuldade. A economia sergipana tem uma dificuldade porque ela é concentrada em alguns setores. E essa concentração faz que, quando você tem a dificuldade na economia geral, outros estados conseguem se recuperar mais rápido se você tem uma pulverização em outros segmentos. Aqui, por ser mais concentrado em poucos setores e poucos setores que foram muito afetados, que é a construção civil, petróleo e gás, você acaba tendo esse resultado mais negativo ainda no estado de Sergipe. Doutor Rodrigo, que não é maia, é rocha. Mais uma vez, para nós finalizarmos, décimo terceiro, guardar. Guardar, décimo terceiro. Na realidade, não é necessariamente guardar, porque senão a economia não gira. Você tem que consumir. Você tem que ter a utilização. Mas não adianta também ser um consumo irresponsável, que depois você não consegue pagar as contas e isso vai gerando vários resultados negativos. E aí começa a receber aquelas ligações do 011, 018, 039, 0 não sei o que lá, que são as cobranças. Tem que se planejar. Doutor, um abraço para o senhor, um ano novo de paz. Um feliz Natal para o senhor, se não nos encontrarmos mais. Muito obrigado pelas informações. Tchau, tchau.